A CIDADE NO BRASIL Ficou bom Foi na semana Aí pegam 3, 4, tubos e tragam pra cá Então não tem que conversar com o cara, de graça não mudou Então claro É jogar o cara pro mundo inteiro que mudou na casa do povo De graça não vira, não é não E o pessoal que quer se divulgar Você sabe, online Hoje a internet é que domina o mundo O que você acha fazer na terça-feira? Como assim? Porque na terça-feira eu já tinha conversado com ele Porque vai fazer um Um evento na terça-feira Sei lá Se fizeram massa Eu só arma com responsabilidade e uma estrutura bem montada Então, tem gente que eu não armou fora É 30 anos de evento é fora É Vai ver, vai ter espaço pra cá Tem café aí Minha casinha Dizem aparelho Vaiavoir Vem casa Ela vai apagar nada Esforça boa de mim Vem lá A criação da dona Assim Vamos conversar com o evento na terça-feira E uma graninha de celular Agora Mais uma x Obrigado.